Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha simples, saboroso, uma maravilha e uma receitinha muito especial. Uma das inscritas do meu canal, ela tirou férias do trabalho dela e ela foi para Portugal. E ela me trouxe um presentinho, olha o que ela me trouxe, gente. Sardinha portuguesa, olha só. Legitimamente portuguesa. E tem um bombonzinho também, que ela trouxe da Europa também. Então, olha, como ela pensou em mim, pensou no meu canal, estando lá em Portugal, eu pensei, falei, eu tenho que eternizar esse momento. Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um patê de sardinha com as sardinhas legitimamente portuguesas. Dá uma olhadinha aqui, olha, para você ver como que ficou esse patêzinho. Vê se dá para a gente resistir isso daqui. Olha só. Simples, rápido de fazer e a maioria das pessoas adora. Para você servir como uma entradinha, numa rodada de cerveja, receber uns amigos na casa, quer fazer um tira-gosto, ó, baratinho, simples, rápido e você ainda vai receber uma chuva de elogios. E aí, gostaram do vídeo? Então, olha, aproveita, já se inscreva aí no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um likezinho, que é esse joinha que está aqui embaixo. Já deixa o teu comentário, que o teu like, o teu comentário é que faz o meu canal permanecer em evidência na plataforma. Vou preparar todas as coisas aqui e, na sequência, já volto para a gente eternizar esse momento. Para nós fazermos, pessoal, nosso patê de sardinha, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Sardinha, eu estou usando, ó, essa daqui, gente, ó. A Renata me trouxe lá de Portugal. Olha aqui, não sei se vocês vão conseguir ler o que está escrito aqui, ó. Pova de Varzim, Portugal. Então, legitimamente portuguesa. Renata, adorei isso aqui, viu, Rê? Muito obrigado. E vou eternizar você aqui no nosso vídeo. Maionese, cenoura e salsinha. Então, vou preparar todas as coisas e, na sequência, eu volto com vocês. Então, pessoal, todos os ingredientes preparados. Então, olha para vocês, gente, até latinha diferente. Porque será que a Europa está na frente da gente em tudo, não? Será que os caras são exigentes? Até latinha diferente, gente. Então, ó, vamos abrir. Gente, olha que sardinha branquinha. Olha que coisa linda. Olha para vocês aqui, sardinha branquinha. A nossa é escura. Aliás, se você quiser fazer sardinha nesse tipo aqui, eu também tenho um vídeo no canal que eu ensino a fazer, tá? Gente, ela é fantástica. Fica muito melhor do que a sardinha industrializada. Aqui, olha, nós vamos fazer isso aqui, ó. Não vamos quebrar ela muito, porque a gente tem uns pedacinhos no meio do nosso patê. Pronto. Aí, vamos deixar ele reservadinho aqui do lado. Aqui na minha tigelinha, ó, nós vamos colocar cenoura raladinha, salsinha. Aí, olha, vamos pôr a maionese aqui dentro. Aí a gente vai colocar agora, olha, a sardinha toda destrinchada de guiaqui, ó. Toda coisadinha aqui dentro. E agora, pessoal, vai vir o segredinho do nosso patê. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês saberem o que é. Então, agora, olha, nós só vamos fazer isso aqui, ó. Olha para vocês verem como ele é prático para fazer. É como eu falei para vocês, ele é muito simples de fazer, ele é muito rápido. E aqui, olha, já está pronto o nosso patê. E eu já volto para a gente finalizar essa receita. Então, pessoal, aqui está o nosso patê de sardinha portuguesa. Essa é tipicamente portuguesa, viu? E aqui, olha, eu coloquei duas opções que você pode servir o seu patê. Numa torradinha, como agora é época de férias das crianças nas escolas, você pode fazer também na bisnaguinha. E as crianças vão adorar. Não só criança, adulto, idoso. Depois de pronto, pessoal, você coloca no vidrinho, põe na geladeira, ele dura até 20 dias tranquilamente. Mas onde tem criança, geralmente, não dura uma semana, né? Mas é aquela coisa, é fazer, colocar na mesa e receber uma chuva de elogios. É sucesso garantido. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa receitinha? Gostaram? Então, se gostou, já aproveita. Inscreva-se no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um like, que é esse joinha que está aqui embaixo da tua tela. E já deixa o teu comentário, porque o seu like, o seu comentário, é que fazem o meu canal ficar em evidência no YouTube. Me sigam nas redes sociais, Instagram Simples Saboroso, Facebook Simples Saboroso. Eu sempre tenho alguma novidade por lá também. Aproveita, já me dá uma força. Compartilhe o link dessa receita, o seu status do WhatsApp ali, para que seus contatos vejam o meu canal. E se eles se interessarem, eles conhecerem o meu trabalho, e assim vocês também me ajudam a divulgar o meu trabalho no YouTube. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo e mais essa receita. Aguardo vocês no próximo vídeo e na próxima receita também. Simples Saboroso. Canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita.